Música Em comemoração ao Dia do Aviador, a Base Aérea de Brasília recebeu o Presidente da República, Michel Temer, para entregar as medalhas de ordem do mérito aeronáutico a personalidades civis e militares pelos destaques no exercício de suas profissões. Participaram do evento representantes de órgãos públicos do Executivo, da Força Aérea, Marinha e Exército. O evento, que contou com a Banda da Aeronáutica, ficou marcado pela homenagem ao pai criador da aviação no mundo, Alberto Santos Dumont. Integrantes do Comando da Aeronáutica, a nação brasileira reconhece os seus trabalhos, seja por meio da integração nacional, do desenvolvimento tecnológico, do gerenciamento do tráfego aéreo ou da permanente vigilância de nossos céus. Nós fazemos um destaque para o nosso patrono, Santos Dumont, patrono da aviação brasileira, que ele é extremamente importante nós lembrarmos do passado, dos feitos que ele fez, da importância para a Força Aérea, para o Brasil e para o mundo inteiro. A comemoração contou até com uma encenação que representou Santos Dumont se encontrando com o aviador dos dias de hoje, juntamente com sua aeronave moderna. O tenente-brigadeiro da Reserva da Aeronáutica, Francisco Garonci, conta como foi a experiência. Como aviador, é uma emoção muito especial, porque este momento, quando a gente comemora 110 anos do primeiro voo, que é o mais pesado que o ar, nos faz relembrar as dificuldades que Santos Dumont teve à época que superar para isso, e ele o fez publicamente, diante de um grande público em Paris, e isso faz com que ele seja realmente o pai da aviação mundial. Parabéns, seu dia do aviador, parabéns a toda a Força Aérea brasileira. Parabéns, seu dia do aviador, parabéns a toda a Força Aérea brasileira.